Pessoal, devido ao grande sucesso das promoções que nós fizemos aqui na Vandré Veículos essa semana, que foi o do Corsa e do Uno, já vendeu, porque lá já era. Agora nós temos mais uma promoção aqui imperdível pra você. Mostra aqui, Paulinho, por favor. Dá um close geral aí nesse carro e mostra, por gentileza, o preço. Chega bem pertinho. De R$ 11,900, você vai levar esse aqui por R$ 9,900, por tempo determinado. Aqui, até R$ 28,900, vem aqui, fale com um dos nossos consultores. Gol G3 2002, motor 1.08 válvulas, super conservado, carro de família. É só você chegar aqui, você vai falar com um de nossos consultores e você vai levar essa belezinha aqui pra casa, beleza? Promoção relâmpago aqui na Vandré Veículos, vale pra hoje e pra amanhã esse vídeo, tá bom? Se você falar que você veio pelo vídeo, você vai ganhar um brinde especial lá dentro, só se você falar com um dos nossos consultores, tá bom? Aqui na Vandré Veículos, você pode. E aí E aí E aí E aí E aí